Certamente você conhece ou já ouviu falar em Dubai, em algum momento de sua vida. Um lugar conhecido por sua beleza e sinônimo de riqueza pelo mundo todo. Entretanto, será que é só de beleza e riqueza vive Dubai? Será que todos os moradores do Emirado de Dubai são todos ricos e bem-sucedidos? Bom, iremos ver isso nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias Virais, meu nome é Rodrigo. E antes da gente começar a falar sobre Dubai, já peço pra você, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, para que toda vez que nós postarmos vídeos novos, você seja um dos primeiros a receber esse vídeo. E aproveita também e já deixa um like aí, porque com certeza você vai gostar desse vídeo. Com toda certeza, Dubai é um dos lugares mais bonitos e incríveis do mundo. Cidade essa que está localizada nos Emirados Árabes Unidos, um país do Oriente Médio. A cidade, além de muito bonita, é totalmente planejada, com obras arquitetônicas incrivelmente modernas. Como por exemplo, o prédio Burj Khalifa, o maior prédio do mundo. Além também, dos famosos arquipélagos artificiais presentes em Dubai. Em formato de palmeira e em mapa-monde. Com isso, é extremamente normal que pessoas ricas frequentem a cidade. Para aproveitar de seu luxo, ostentarem seus carros super luxuosos, colocarem à amostra suas joias de diferentes materiais valiosos e etc. Entretanto, pessoas de condições mais humildes também frequentam e até mesmo residem aos arredores de Dubai. Geralmente, em locais mais afastados do centro de Dubai. E que são de uma infraestrutura bem inferior em comparação com a região predominada pelos arranha-céus e todos os outros sinônimos de riqueza da cidade. Antes de falarmos mais a respeito das condições e como vivem as pessoas pobres de Dubai, é importante ressaltarmos algumas informações a respeito de Dubai. A cidade é comandada por um emir, mais especificamente o emir Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, que inclusive, ocupa a sexta posição do monarca mais rico do mundo. Em que você poderá ver mais sobre a sua riqueza e sobre a de outros 10 monarcas mais ricos do mundo, clicando no vídeo que vai estar aparecendo aqui nos cards. Então, ao final do vídeo, aproveita e já emenda esse vídeo sobre os 10 monarcas mais ricos do mundo. Bom, por Dubai ser comandada por um emir, automaticamente, ela é considerada um emirado. Ou seja, o emirado de Dubai. Em que a família Al Maktoum vem governando o emirado desde 1883. O atual emir está no poder desde 4 de janeiro de 2006. E desde o reinado de seu pai e de seu irmão, e atualmente o seu, Dubai tem mudado muito, saindo de um emirado que tinha basicamente só deserto, a um local extremamente moderno e luxuoso. Dubai também é responsável por ajudar a aumentar o PIB de seu país. Estima-se que os Emirados Árabes Unidos tenham triplicado o seu PIB de 2000 para 2017. Grande parte do dinheiro usado para investir no crescimento e na modernização de Dubai veio de suas reservas de petróleo. Para você ter noção, estima-se que Dubai produz cerca de 240 mil barris de petróleo por dia. E também algumas quantidades substanciais de gás em campo. Essa produção equivale a 2% das reservas de gás dos Emirados Árabes Unidos. Levando em consideração que Dubai tem apenas 35 km². Isso comparando ao país que o Emirado pertence, que possui 83.600 km², essa produção é extremamente expressiva. Bom, já deu para notarmos o quão rica e moderna é Dubai. E que considerando essas provas, seria muito difícil acreditarmos que existem pessoas que vivem em condições humildes e até mesmo precárias em uma região mundialmente conhecida por sua riqueza. Além também de seus arranha-céus extremamente imponentes, centros financeiros também reconhecidos mundialmente. Isso sem contar que milhões de pessoas visitam o Emirado todos os anos. Mas sim, existem pessoas pobres vivendo também em Dubai. É importante ressaltar que em 2015 a taxa de desemprego da cidade era de 0.3%, considerada a mais baixa do mundo. Como consequência desse número, existem diversas oportunidades de emprego na cidade. Entretanto, ter a menor taxa de desemprego do mundo não quer dizer que não exista pobreza no local. A cidade tem uma necessidade tão grande de mão de obra que mais de 90% da população do país é composta por estrangeiros. A maioria é vinda da Índia, Paquistão, Bangladesh e também China. Entretanto, a pobreza de Dubai não está relacionada à falta de moradia ou do desemprego, mas nas condições de trabalho da classe trabalhadora e locais onde residem. Claro que existem bons empregos com boas condições de trabalho e uma oportunidade de boa moradia. Porém, a maioria trabalha em condições precárias e até mesmo compartilham espaços minúsculos com várias pessoas. Muitos desses estrangeiros que vão a Dubai para trabalhar, vão lá com a intenção de conseguir bons empregos e mandar parte de seu salário para suas famílias, que estão vivendo no país de onde vieram. Entretanto, muitos deles acabam trabalhando em subempregos, recebendo algo próximo de 19 dólares por dia, tendo que arcar com aluguéis que ficam em torno de 875 dólares por mês, em que a solução muitas das vezes é dividir esse aluguel com várias pessoas e acabar tendo que viver em um mesmo quarto com elas. E isso fora as outras despesas mensais. Na maioria das vezes, a carga horária dessas pessoas é de 14 horas por dia, em que muitas das vezes essas pessoas acabam trabalhando como serventes de obra. Lembrando que boa parte dos serviços feitos por esses profissionais é executado mediante a exposição ao sol, em que em Dubai as temperaturas do verão ultrapassam os 50 graus Celsius. E por falta de uma boa fiscalização e legislação no país, é muito comum que essas pessoas se submetam a essas condições. Outra coisa que colabora com a pobreza no Emirado é o fato de que nos Emirados Árabes Unidos é proibido que qualquer pessoa trabalhe para outra empresa para receber um pagamento extra. E caso alguém faça isso escondido, corre o risco de perder o seu visto. Um dos locais mais comuns dessas pessoas morarem é em Sonapur, um tipo de campo de trabalho nos arredores de Dubai, bem longe do luxo da cidade. Bom, pode parecer irônico e controverso, mas o significado de Sonapur é Cidade de Ouro, um local onde residem aproximadamente 150 mil trabalhadores, a maioria deles vindo de outros países. Em Dubai, existem basicamente três classes sociais. Os Emirates, que são aqueles que são nativos dos Emirados Árabes Unidos, os expatriados, que englobam as pessoas que possuem trabalhos qualificados ou até mesmo artistas que vivem no local, e os trabalhadores que ajudaram a construir a cidade. Trabalhadores esses que, por ironia do destino, vivem de acordo às péssimas condições de vidas que contamos anteriormente. Recentemente, por conta da pandemia, muitos desses trabalhadores acabaram perdendo seus empregos. E como eles não podiam se dar ao luxo de comprarem uma passagem de volta para seus países de origem, por conta de ser algo extremamente caro para eles, acabaram por ficarem em Dubai desempregados e em condições piores do que já viviam. É claro que um decreto até foi emitido pelo governo de Dubai, para que as empresas continuassem a fornecer alimentos e moradia, mesmo que tivessem demitido seus funcionários. Entretanto, nem todas as empresas deram apoio aos seus funcionários e aos seus ex-funcionários. Espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre Dubai, mais a respeito dessa parte mais obscura sobre a cidade, sobre o Emirado de Dubai. Se você gostou, aproveita e deixe seu like aqui embaixo, considere se inscrever no canal, aproveita e também já ativa o sino de notificação, para quando os próximos vídeos saírem, você não perder nenhum. E por último, deixamos aqui alguns vídeos recomendados pelo YouTube. Aproveita também e já assiste o vídeo que deixamos nos cards, que é o vídeo a respeito dos 10 monarcas mais ricos do mundo, pois assim você acaba adquirindo mais conhecimento a respeito de diversas curiosidades e indiretamente acaba ajudando a gente e fazendo com que o YouTube divulgue mais os nossos vídeos. Então por isso é tudo, ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.